Música Escuta ai, escuta ai Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, pugo no parquim Mandela vira o puteiro então, 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 pugo no parquim Mandela vira o puteiro então Pra MCMR que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Vai rolar a lenda por citar o chão A lenda por citar, oi por citar o chão Entrasado de dança, não quero saber de nada Me protota na base pra tomar uma amassada Vou dar PT na porcentada, essa estafada Vou dar PT na porcentada, essa estafada Vai ser socada, com raiva, entretada Eu sei que eu não sou teu dono, mas não tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Você no rei, eu mando ela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada, batendo o copo no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho cá em qualquer papo Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho cá em qualquer papo Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho cá em qualquer papo Oh, como você tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o G, que malandro gosta Desce me instigando e o G, que malandro gosta Como você tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o G, que malandro gosta Desce me instigando e o G, que malandro gosta Quer ir embora, pode ir embora A porta aberta, a vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Então vai já se prepara na rabata Então vai já se prepara na rabata Então vai já se prepara na rabata Que eu não acho que tu já explica, né? Dizendo que desce Tinha que sair, né? Tinha que sair, né?